E quem são os adolescentes infratores que estão em conflito com a lei? É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo IPEA. O estudo mostra que em 2013 havia pouco mais de 23 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas com restrição de liberdade no país. Cerca de dois em cada três estavam submetidos a medidas de internação, o tipo de punição mais severa para infratores menores de idade. Infrações como roubo, tráfico de drogas e furto foram os principais delitos praticados pelos adolescentes que cumprem medidas em meio fechado em 2013, mais de 60%. Já os homicídios representaram quase 9% desses casos, seguidos de latrocínio e estupro. A grande maioria era de jovens do sexo masculino e 60% deles tinham idades entre 16 e 18 anos. Os estados com maior número de jovens que cumpriam medidas com restrição de liberdade em 2012 eram São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. O jovem, em função da desigualdade social, o jovem mais pobre, se ele está desprotegido dos caminhos lícitos de mobilidade social, por exemplo, trabalho e escola, ou do acesso a outras políticas sociais, ele fica muito mais suscetível a ser cooptado pelo crime organizado. O estudo do IPEA mostra também que o número de adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas em meio aberto, como a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, vem crescendo nos últimos anos. Em 2012, era de quase 90 mil adolescentes. A gente quer reforçar aqui a importância da trajetória de políticas sociais, de implementação das medidas sócio-educativas, sobretudo do arcabouço dentro da política nacional de assistência social, das medidas em meio aberto. É uma outra aposta que o Estado brasileiro vem fazendo. Para o secretário nacional de Juventude, a prevenção do envolvimento de crianças e adolescentes com a criminalidade ainda é o caminho mais eficiente. Certamente, o investimento em educação, cultura e esporte é muito mais vantajoso, é mais barato e mais eficiente. O que, como eu já disse aqui, nós temos que ter uma preocupação agora de um público que não está sendo, vamos dizer assim, atingido pelas políticas universais. Acho que essa é uma preocupação fundamental, que é como a gente constrói estratégias de prevenção à violência.